Um tema específico, religiosidade afro-brasileira. Três anos de uma pesquisa intensa. 16 entidades do candomblé e olha, muita madeira, contas, tecidos e também palha. Todos esses elementos fazem parte de uma exposição chamada Deuses que Dançam, que já esteve lá em Matinhos e fez parte de uma reportagem da UFPR TV. Agora está aqui na reitoria e vale a pena a gente falar dessa exposição de novo. No meio aqui dessa Dança dos Deuses, eu encontrei a professora Gisele, que fez parte de todo esse projeto. Professora, explica para a gente um pouco do Deuses que Dançam. Ok. Então, essa exposição nasceu de um projeto de aprendizagem da Mila Gouveia, que é a estudante e artista que nos brinda com toda a criação e a confecção dessas figuras em madeira, tamanho natural, e com o objetivo principal de, enquanto licenciada em artes, unir o conhecimento artístico, cultural e da religiosidade afro-brasileira. A questão da dança, que foi o que estimulou, vamos dizer, o próprio desenho de cada um para ser colocado como figura aqui, é justamente a movimentação que essas entidades fazem durante as suas danças dentro da religião. Então, se a gente observa, cada um deles tem uma pose, que a gente pode dizer, que é muito característica da sua dança enquanto atividade em movimento. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço. Obrigada. Agora é o seguinte, olha, a professora já deixou o convite, daqui a pouquinho você escuta um depoimento da própria Camila, Mila Gouveia, já que ela fica lá no litoral, e está aqui, olha, as imagens para você acompanhar, mas não deixe de vir aqui a reitoria, porque a exposição está muito bonita, muito colorida e cheia de movimento. Eu estou feliz por ver a exposição chegando à reitoria, onde ela vai ganhar uma maior visibilidade. Essa exposição, ela retrata os 16 orixás mais cultuados e conhecidos do Candomblé, e com ela eu busco trazer informações sobre, conhecimentos sobre a arte, a cultura, a beleza da religiosidade matriz africana, na intenção de diminuir um pouco desse racismo, dessa intolerância religiosa, desse preconceito, dessa discriminação que existe sobre o Candomblé. Muito axé para vocês!